Domingo, dia 5 de agosto, a Chopperia Espetinho do Juiz da Imperador faz a segunda edição da Festa Revival. As músicas que tocavam nas principais casas noturnas de São Paulo, de volta na pista do juiz. Com os DJs Willinha, Léo Bailer, Christian Pinheiro e Domix e David Cole. Chopperia Espetinho do Juiz. Rua José Garcia Terra, 285 na Penha. É domingo, dia 5 de agosto, a partir das 15 horas. Apoio, Canal DJ. Realização, Leninha e Benigela.